Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Joana do canal JD Orquídeas e hoje vamos plantar uma falianopes. Eu estou aqui com cinco minis falianopes, todos estão com artes florais. Esse foi um kit que eu comprei no Orquidário Santa Clara. Vieram todas lindas, maravilhosas e eu vou plantar essas cinco fal aqui no canal com vocês. Essas falianopes eu não vou colocar em garrafa pet. Eu resolvi comprar esse kit para deixar aqui dentro de casa. Então vamos para o plantio. Essas falianopes eu vou colocar nesses vazinhos de vidro. Vou usar para decorar o fundo do vazinho, miçangas coloridas, vou usar pedrisco e também vou usar a gila expandida. A gila já está lavada e o pedrisco também. Então eu vou colocar um pouco de miçangas no fundo do vazinho. Como esse vazinho vai ficar em cima da mesa, então eu vou deixar o vaso bem decorado. Agora eu vou colocar dois copinhos desse de pedrisco. E em cima é que eu vou colocar a gila expandida. Não vou colocar muitas pedras. Agora eu vou acomodar a falianopes aqui em cima e vou completar com a gila expandida. Agora vamos escolher uma das meninas aqui. Eu vou pegar essa que ela tem três hastes florais. Olha que linda. Então agora a gente vai acomodar ela aqui no vazinho. Bem direitinho para não quebrar a raiz. Para deixar essa moça bem bonitinha. Deixa eu colocar essa aqui para dentro também. Não pode aterrar o caule da falianopes, né pessoal? Ela já é um pouco grande e se eu colocasse muita pedrinha, as raízes dela ia ficar aqui muito para fora do vazinho. Então agora eu vou só completar com a gila expandida. E ela tem três hastes florais. Está tão linda essa falianopes. Prontinho. Que eu gosto de deixar bem no centro, olha, para ficar bem bonita essa menina linda. Agora eu vou colocar a gila. E aí a gente vai só arrumando. Para a gila entrando entre as raízes. Essas raízes eu não vou aterrar. E eu achei que esses vasos iam ficar muito grande, mas não ficou não. Vou colocar mais um pouco aqui. E essas miçanguinhas coloridas dá todo um charme no vazinho. Deixa o vaso bem decorado. E eu tenho várias miçangas porque... Como eu tenho um canal, gente, de bijuteria aqui no YouTube também. Então eu trabalho com bastante miçangas. E aí esses dias eu estava pensando. Acho que eu vou usar um pouco dessas miçangas para decorar uns vasos. Porque fica bonito, né? Quando a gente usa nesses vasos de vidro. Agora nos outros vazios que eu uso de pet já não fica legal, né? Agora nessa aqui, gente, ficou muito lindo. Deixa eu ver. Vou colocar mais para não... Não sufocar tantas raízes. Vou colocar só mais uma aqui para ficar... Prendendo essa raiz. Porque eu estou achando que ela ficou um buraco. Olha só. Que lindinha que ficou. Olha as raízes. Está tão linda dessa orquídea, pessoal. E é isso aí. Ficou muito lindo, né? Olha que maravilha. Eu vou levantar para vocês verem. Olha como ela está linda com essas três aços florais. E quando essa floração abrir, eu vou mostrar para vocês. Então finalizamos. Muito rápido e fácil de fazer. E olha as miçangas como ficaram bonitinhas no fundo do vaso. Muito linda essa farlaianópolis. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.